Eita, nois. Começou o... Tá ouvindo? O Jano? Sim, muito, velho. Começou o Gangorra. Porra, equilíbrio esses Gangorras para chegar ao final. Já vai começar, velho. Eu nem chacoalhei nada aqui, velho. Já vai começar, já tô na linha de chegada aqui. Eu não tô nem zoando, velho. Não vou ser desclassificado já, velho. Já tô aqui, já. 3, 2, 1. Ah, vai começar agora, você fez uma propaganda. É analógica, certinha? Analógica. Analógica. Pulei. Ah, já caí, mano. Ah, quadrado ele dá um peixinho. Quadrado ele dá um peixinho pra frente. Caraca, caraca, tô indo bem. Ai, caralho, eu trocou o meu sonho. Ah, vou ser desclassificado. Caramba, bando de batata vocês também, meu. Vai pro outro lado, aí. Pula, pula, pula. Laranjinha, pula. Boa. Pula. Ai, não, 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 não. Não cai. Isso, isso. Caraca, tô em quarto. Quinto, quinto ou quarto? Ah, não consigo sair do primeiro negócio, velho. Achou seu jogo, achou seu jogo, rei. Batata. Ah, não. Isso. Volta, 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 volta. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Eu tô aqui azul daça aqui. Ah, mano, os caras ficam me empurrando mesmo. Qual que é a garra? Acho que é uma bolinha. Triângulo, não sei qual que é a garra. Caraca, tô chegando. Consegui. Boa. Consegui. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Nossa, tô bem no final, velho. Vai ser um milagre se eu for com essa. Caraca, caraca. Calma, time. Calma, gente. Ai, 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 ai. Boa. Calma, calma. Isso. Boa. Outro checkpoint. Boa. Ah, eu vou morrer, mano. Ah, eu morri. Caraca, eu voltei absurdos aqui, mano. Voltei absurdos. O cara fala tudo absurdos. Boa. Ah, tô com dois batatas aqui, mano. Vai, 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 vai. Cheguei no amarelo. Ah, por favor, se eu não... Consegui agora. Ah. Isso, voltei. Não morri. Tá vivo, vivíssimo, vivíssimo. Boa, boa, boa. Ah, cadê? Como é que faz eu dar galinha? Olha os caras. Nossa, nossa. Entra, entra, entra. Vamos entrar. Mano, nós ganhou uma... Cagada, hein, mano. Combinação de resultados. Muito cagada, velho. Isso daqui é bom, isso daqui é bom, velho. Oxi, que isso aí? Pra fazer o quê? Combinação perfeita. Vai aparecer uma fruta na tela, você tem que ficar em cima da fruta que tá no chão. Ah, boa, 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 boa. Nossa, esse aqui... Olimpíada do Faustão mesmo. Dicada do Silvio Santos, cara. Cadê você? Até aqui atrás de mim. Vou ver. É... Cereja... Cereja? Cereja laranja. Poxa, mas e aí? Vai aparecer ali na tela ali, ó. Seis, cinco, quatro, três... Ah, mano. É mal aleatório, mal jogo de azar, mano. Tô chamando... Laranja. Tô no laranja. Cadê? Aqui! Boa, moleque! Nossa, no último minuto eu pulei, cara. Boa, moleque. Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada ainda. Isso só não segue. Uva, manancia, banana. Uva, manancia, banana. Uva, manancia, banana. Uva, manancia, banana. Caraca, não tô entendendo nada, velho. Cadê o Renan aqui, mano? Cê cai, viu? Entre as plataformas, cê não pular. Vai buscando. Uva, Uva, Uva. Uva, aqui, aqui, eu, eu, eu. Vem aqui. Nossa. Cheguei, cheguei. Estão segurando os cara. Segura os cara. Os cara tá em choque. Caraca. Mananja, garante a frente. Mano, só segue um fluxo, mano. Só segue um fluxo. Ah, olha os cara dando cabeçada. Ah, mano. Cadê? Cereja. Vixe, ninguém sabe pra onde vai. Ah, eu vou morrer. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, mano. Cê é... Cê é mó cagado. Cê é mó cagado. Cê é mó cagado. Eu fui eliminado. Mano, é um monte de ovo e eu não sei o que é pra fazer. Não sei se é pra fazer cesta. Ah, é na fase que eu parei aqui. Ah, mano. Meu Deus. Tem que ter muita sorte antes de jogo. Torch é um negócio que eu não tenho. Ah, vamo lá, né? Tô na fase do chiclete de novo aqui. Ah, comecei... Tô na Bamborra. Tô na Bamborra da lá. Eu vou jogar com o nome dos caraventos agora pra ver se é mais divertido. Vai que eu vejo um nome engraçado aqui. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Nossa, meu nome é muito destaque aqui no meio dos nomes, cara. Que nome muito lindo, mano. Letra em maiúscula. Caianaps. É, tá ligado? É, com uns charminhos diferentes. Olha o nome dos pessoal. Mostra em sal, velho. Olha o meu. Destacadaço. Eu tô jogando sem olhar pra fase, mano. Eu tô só olhando os nomes. Nossa, tomei uma na costela. Tomei uma na costela. Pequeno Jão. Vamos lá, Pequeno Jão. Ah, de novo, cara. Ah, os caras, mano. Os caras são muito bonitos. Eu chego aqui e tomo uma na cara. Com a... Sei lá o que é isso aqui, velho. Um ioiô... Pausado, mano. Ah, mano. Os caras são muito bonitos. Os Jão estão só por lá, mano. Eu fui eliminado. Tá de brincadeira, velho. Brincadeira muito, hein. Ah, cara. Acabou, cara. Pobre ele deu lá, hein. Pega, pega. Ah, o Lula tá em útil, mano. Sério? Sério que o Lula tá em útil. Pega, pega. Esse pega, pega é da hora, hein. Tem uma cauda contra... Tem que procurar a cauda. A cauda dourada. Ah, eu vi. Verdade, verdade. Vamos ver que o Lula tá saindo. Ah, perdi. Eu nasci sem cauda? Ah, de novo eu tô expectando, mano. Por quê, velho? Toda... E eu achei que eu era um cara aqui, mano. Como eu sou burro também, mano. Sabe? Meu, o cara era um lobo. Eu achei que era um lobo. Eu num jogo de lobo. Como eu sou burro, velho. Ah... Ah, eu tô expectando, mano. Por que você tá expectando, velho? Não sei, cara. Eu puxei outra partida, velho. Ele sempre me... Na próxima partida... Ele sempre me joga expectando, velho. Ah, travei? Caí? Escada... Escalada suja. Escalada suja. Eu só caio, velho. Você jogou esse escalada, velho? Não. Nossa, esse é... Try Hardass, velho. Nossa! Meu! É gigante, cara. A pista... A pista é gigante, Renan. Caraca! Mano, esse é muito... Meu! Meu! Tira a mão de mim, velho! Ah! Não adianta pular nesse. Olha lá. Olha a loucura que é isso, cara. É difícil, velho. Esse é difícil, mano. Esse é difícil, mano. Esse é difícil. Sai da frente. Sai da frente. Mano, é... Esse aqui é tipo assim. É como se fosse a prova do Faustão, que é a última prova e você ganha um milhão. Tá ligado? É. Pra você ver. É essa pegada. Ah, eu caí de novo! Ah! Eu não volto! Tem que subir de tudo de novo! Sai de brincadeira. Ah, não vou conseguir nunca esse aqui, velho. Sai, 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 sai. Eliminado! WTF? Nossa! Meu! Esse aqui, se você cair, você não volta! Nossa! Isso é muito tryhard! Meu Deus! Que loucura nas alturas. Já jogou isso aí? Vários discos que ficam rodando. Ah, mas você não jogou nada de tal, cara. Boa! Nossa, eu ia morrer muito, velho. Boa, 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 boa. Tá chegando o finalzinho aí? Não, deixa eu ver. Falta 17. Eu não passo da primeira parte, cara. Eu não passo da primeira fase. Boa, boa. Vamos lá. Chegou a hora da redenção. Oxi! Teve... Eu comecei a correr mais com uns carinha aqui. Nossa, esse aqui... Nossa, essa queda de framing! E essa... E essa queda? E essa queda de framing aqui? Pelo amor de Deus, velho. 20 FPS? Ah, mano. Ah, entendi, entendi, entendi. Tem que ter o time do bagulho. Beleza, a gente tá com a mais. Ah, não. Tem que ter o time, ó. Sem emoção. Você não tem que ter emoção nesse jogo, ó. Futebol não, mano. Futebol não. Ó, o cara ficou bravo comigo. Nossa, muito bom esse aqui. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Já entendi. Nossa, muito boa. Essa pista aqui é muito boa. Tirei, chapéu. Ah, se levanta, seu merdinho. Seu merdinho. Boa! Aqui eu sou monstro. Boa pra lá. Aqui eu sou monstro. Esse aqui eu sou monstro. Esse aqui eu tenho time. Esse aqui eu sou monstrão. Esse aqui eu me garanto, isso mesmo não tô nem aí. Checkpoint. Checkpoint. Eu não vi infinitos. Ah. Calma, cala a boca. Ah, de novo. Ah, eu ia classificar, mano. Ah, mó troll, mano. Ah. Calma. Ah. É nóis. Que mentira, mano. Que mentira isso aqui, velho. Morri de novo, mano. Não aguenta mais morrer, velho. Ah. Ó lá, ele igual um batata morrendo. Boa. Boa.